Item de número 3, processos números 48500, 004045 e 4337, ambos de 2014. Recursos administrativos interpostos pela Eólica Faísa 1, geração e comercialização de energia, e Eólica Faísa 2, em face dos autos de infração número 1 e 2, respectivamente, lavrados pela Arce, que aplicou penalidade de multa por descumprimento do artigo 2º, inciso 1, da Resolução Normativa nº 389, de 2009. Relatou o diretor Reive Barros. Em 21 de março de 2014, a Arce lavrou o exalto de infração nº 001, 2014 e 002, 2014, em desfavor da EOL Faísa 1 e EOL Faísa 2, por meio dos quais aplicou penalidade de multa no valor de R$ 49.696,27 e R$ 56.365,17, respectivamente, em razão do descumprimento dos cronogramas de implantação das usinas em referência. Em abril de 2014, as interessadas interpuseram recursos administrativos junto à agência estadual conveniada, que, em juízo e reconsideração, resolveu manter a penalidade aplicada. Em agosto de 2014, entre 11 de agosto e 2018 de 2014, os processos referentes a essas duas EOLFAS foram administribuídos para relatoria e julgamento do colegiado em outra instância. É o relatório. Procuradoria. Procuradoria opina pela presunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela diretoria. Na tabela a seguir, são detalhadas as informações acerca das autórrogas para as EOLFAS 1 e 2, respectivamente. Na tabela 1, tem a descrição das autórrogas, tem o nome das usinas, autórrogas, operação comercial, potência total e a localização. Por meio da... a previsão era a operação comercial em 1º de julho de 2012. Por meio do despacho número 48.901 e 2011, foi alterado o projeto do sistema de transmissão de interesses restritos das usinas eólicas FAISA 1 e 2. E a partir desse momento, as usinas compartilhariam o sistema de interesses restritos com as eólicas FAISA 3, FAISA 4, FAISA 5 e em boaca, interligando em uma substração elevadora 230-34,45 KV, que seria interligada na rede básica, uma substração de P102, por meio de uma intremissão de 60 km de 230 KV. Por meio do despacho número 3.290, de 2012, a ANEL anuiu com a alteração do cronograma de implantação das eólicas FAISA 1 e 2 e de outras centrais geradoras do mesmo empreendedor, com o objetivo de concatenar com a data prevista para a entrada em operação da SEP-102. E, posteriormente, em 11 de outubro de 2013, por meio do despacho número 3.507, a ANEL concedeu prazo adicional de dois meses para a entrada em operação comercial da central geradora, a contada a data de disponibilização da instalação e transmissão da SEP-100, a qual entrou em operação em outubro de 2013. Nos dias 16 e 17 de dezembro de 2013, a ASSE realizou fiscalização nas eólicas FAISA 1 e 2, ocasião em que constatou atraso nos cronogramas, já que as usinas deveriam estar em operação em junho, em 6 de dezembro de 2013, exatamente dois meses após a disponibilização da SEP-102. Em seus argumentos, a recorrente informou que os atrasos da operação comercial das usinas ocorreram em síntese devido ao atraso do poder público na análise do pedido de alteração das características técnicas, na assinatura do aditivo ao contrato de energia de reserva, bem como ao atraso de entrega dos aerogeradores por parte dos fornecedores contratados. Na instrução do processo por parte da agência estadual conveniada, foi ressaltado que o fato da ANEL ter reconhecido o atraso da análise do pedido de alteração de características técnicas, como excluente de responsabilidade em alguns casos, não significa que toda e qualquer situação envolvendo esse tipo de pedido deverá ter o mesmo tratamento. Há de se avaliar as similaridades, o que não vislumbra no caso em discussão. Nos casos, em discussão, a ANEL concedeu pós-terregação dos cronogramas das usinas após o pleito do agente e um dos fatores considerados para a alteração dos cronogramas foi justamente a demora na aprovação do pedido de características técnicas. Posteriormente, a ANEL concedeu dois meios adicionais, a partir da conclusão da SEP-100, para a entrada em operação das referidas eólicas. Portanto, não merece prosperar os argumentos trazidos. Quanto aos fatos associados aos atrasos na assinatura dos aditivos ao SEP, destaco que esse ato tem um objetivo apenas de alterar o início do período de suprimento dos contratos para adequar os novos cronogramas estabelecidos. Dessa forma, a assinatura do aditivo não possui qualquer relação, muito menos impeditiva, com o andamento das obras e não pode ser abocada como justificativa para os atrasos nas obras. A recorrente também buscou associar os atrasos de entrada em operação comercial em decorrência da demora na entrega dos aerogeradores pelos fornecedores contratados e que, por óbvio, não podem ser aceitos. Questões relacionadas a fornecedores, sejam de materiais, equipamentos e serviços, são próprias da gestão em risco do empreendedor. Com relação aos aspectos da dosimetria da penalidade, verifico que a fundamentação dos autos de infração estão circunstanciados adequadamente nos condicionantes do artigo 15 da Resolução 63 de 2004, com ponderações moderadas da autoridade atuante, de modo que não há a falar em exorbitantes no percentual de 0,4% das receitas estimadas das usinas. Destaco adicionalmente que, por ocasião da 30ª Reunião Ordinária Pública, a diretora Anel foi indeferida o recurso administrativo da EOL Faísa 3, conforme decisão constante no despacho 3.265 de 2014. Diante do exposto do que consta nos processos 48.500.00.43.37.2014, dígito 95.0040.45 de 2014, dígito 5.2, voto por conhecer e no mérito negar aprovimento aos recursos administrativos interpostos pela EOL Faísa 1, geração e comercialização de energia limitada, e a EOL Faísa 2, geração e comercialização de energia limitada, em face dos autos de infração número 001 de 2014, da ASSE e 002, lavrados em 21 de março de 2014, pela Agência Reguladora do Serviço Público, delegada do Estado do Ceará, manter as penalidades de multas de um valor de 49.696,27 reais, para a EOL Faísa 1, geração e comercialização de energia, e 56.365,17 reais, para a EOL Faísa 2. É o voto. Em discussão, em votação. Com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu, por conhecer e no mérito negar aprovimento aos recursos administrativos interpostos pelas EOL Faísa 1, geração e comercialização de energia, e Faísa 2, geração e comercialização de energia, em face do AI nº 0001-2014-ARC-SFG e 002-2014-ARC-SFG, lavrados em 21 de março de 2014, pela ARCE, no sentido de manter as penalidades de multa no valor de 49.696,00 para a EOL Faísa 1, e de 56.365,00 reais, para a EOL Faísa 2, geração e comercialização de energia limitada. Próximo. Próximo. Próximo.